Nos Estados Unidos as bolsas fecharam em forte queda também nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha no telão? Porque além desse relatório do banco Morgan Stanley, os indicadores divulgados sobre a economia americana não ajudaram a melhorar o clima nas bolsas por lá. Um desses indicadores veio da indústria, outro do mercado de trabalho. Houve um aumento no número de pedidos de auxílio de desemprego. E também nessa quinta-feira foi divulgada a inflação nos Estados Unidos, que registrou a taxa mais alta desde março. Com isso, você vê aí Dow Jones caindo 3,68%, Nasdaq 5,22% e o SP500 4,46%.